Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. A Polícia Judiciária apreendeu esta quarta-feira vários documentos e equipamentos informáticos da Câmara Municipal de São Vicente, uma operação realizada no âmbito de uma investigação de um processo crime por burla qualificada que se relaciona com compra e venda de terrenos em São Vicente. A Brigada de Investigação de Crimes Económicos e Financeiros do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária no Mindelo esteve hoje na Câmara Municipal de São Vicente no âmbito de uma investigação de um processo crime por burla qualificada que se relaciona com compra e venda de terrenos na ilha. No âmbito deste processo foram emitidos seis mandados de busca, revista e apreensão, expedidos pela Procuradoria da República e Tribunal Judicial da Comarca de São Vicente. Segundo um comunicado da PJ, com a operação pretendia-se apreender contratos de compra e venda de terrenos, certidões, escrituras, recibos, cheques, projetos, entre outros, que se relacionam com o processo em instrução e ainda em fase embrionária. De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, a busca, revista e apreensão à Câmara Municipal de São Vicente foram efetuadas na presença de uma representante do Ministério Público, Procuradora da República da Secção de Crimes Económicos e Financeiros. A mesma operação foi feita a uma empresa de imobiliária, pertencente a um dos implicados, com sede em São Vicente, e a duas residências particulares, pertencentes a dois dos implicados no mesmo processo, um na Vila Piscatória de São Pedro e outro no bairro de Xandalecrim. A Polícia Judiciária adianta ainda que as buscas resultaram na apreensão de vários documentos, equipamentos informáticos, contratos, plantas de localização, procurações, certidões de registro peridial, certidões e escrituras da Câmara Municipal de São Vicente, entre outros documentos que serão submetidos a exame e avaliação pela Polícia Científica.